Chamou o Paulo, o diretor do filme Sequestramos, Algo de Cervas, Guilherme Calvo. Tá bom? Tá bom? Guilherme. Pô, eu também queria convidar todo mundo que trabalhou no filme aí, equipe de atores. O engraçado é que todo mundo sabe que vai ser chamado e fica sentadinho esperando. O exercício! É, esse filme foi meu projeto final de graduação no NBA. É, não vou falar muito da história dele não, vocês assistem aí, depois do debate vocês me dizem o que vocês acharam. Tem que agradecer, não tem nem como não agradecer essa galera toda aqui que trabalhou comigo, todo mundo trabalhando de graça, pra orçamento apertado, tá ali no meu rosto. Lembro muito essa galera aqui, Montana e Edu, os dois protagonistas. O Hugo fez uma participação especial aí. Apresentar todo mundo aqui rapidinho então. O Hugo de Jucar foi o cara que fez as legendas pra gente, muito obrigado. O Hugo de Jucar sempre deu locação, sempre faz com os nossos filmes. Alina, assistente de direção. Daniel, assistente de fotografia, João Paulo, assistente de direção. Chico, som direto. Amanda, mil coisas no filme, fez figurino, fez maquiagem, salvou o filme total. A pet de maquiagem. Tadeu e Itacá foram atores. Meu pai e minha irmã. Gilberto, fez o filme. Emma Rita, diretora de produção. Gustavo, grande participação especial no filme, ator. Candia, cinegrafia. Rafa, diretor de produção, ouvinte, diretor de fotografia. Cuiu, Edu e Montana, atores. Fabiano, direção de arte. Garafa, consultoria de chifras. Abraão, grande ator. Campinha, grande ator também. É isso aí, eu agradecer aqui rapidinho os patrocínios pra gente andar logo. Não pode deixar de falar. Queria agradecer também ao Zé Ferreira, que foi o... O Jucá fez as legendas em inglês, o Zé Ferreira fez a legenda em espanhol. Queria agradecer ao Gates, ao Barra Pesada, ao DOE, a Faculdade de Comunicação, que foi quem emprestou os equipamentos. Esse curso de equipamento, de iluminação, de câmera, tudo foi emprestado deles. Agradecer a minha família, minha mãe, que quase surtou quando eu resolvi mexer com o cinema, mas que hoje dá maior força. Agradecer ao João, que tá sentado ali pelo carro que ele emprestou, a gente bateu o carro dele nas filmagens. Cês vão ver que era um carrinho zero, cara. Queria agradecer a Beth, que na época era maquiadora, agora a minha namorada tá aí me aguentando. Agradecer aos apoios do FAC Fundado de Cultura, que foi quem bancou a finalização. Ao DOE, Polícia Civil de Brasília, Pá Virada Filmes, Doutor Nogói do DOE. Feijão Bola 8, que foi o Bruno Caramori, que além de ser ator não veio aqui hoje e vai apanhar quando chegar em casa. E agradecer a minha banca também, que isso foi o projeto final, o Zé Ferreira, que foi meu orientador. A Erika Bauer, que foi minha co-orientadora. E o Kaique Novis também, que foi da banca. E o Eric Amentar, por que a gente não pôde vir? Não pôde vir, mas foi diretor de arte do filme também. Agradecer a ele que não tá aqui presente. E é isso aí, espero que vocês gostem. E o Felipe Amentar. A 22 meses de发生 o Eric Ouvio da Posa que veio com papo de sociedade, que tinha um esquema que ia ficar cheio da mala e tal. É aquela casa ali, olha a mão Parece que eles estão saindo agora Nós temos essa visão, mas os policiais não tem essa visão ainda Eu morro azul, dois espectadores, estamos a poucos metros de um local Pô, vire o caráter agora, mano, acredite-me, ó Prometo que nunca mais vai ter essa visão Mas qual é isso? Que Deus do céu! Primeira vez que eu assisti a Copa, então tem esse problema, né? O som não ficou como eu esperava, mas o cara do som veio falar comigo depois Eu vou ter que assistir em outro lugar pra ver Mas, porra, a recepção do público, cara, do caralho, do caralho E o filme também, a linguagem dele é pra ser um negócio bem roots mesmo Então é o que a gente estava falando Quem segura a onda são os atores E tirando o Buiú, ficou do caralho E o Câmara Legislativa do Distrito Federal, o melhor filme em 16 milímetros Leva 5 mil reais E ainda o Prêmio Quanta 4 mil em equipamentos de iluminação e maquinária Sequestramos alguém Boa noite! Aplausos 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 Não não conseguiu falar nada Primeiro filme, primeira participação do festival, primeiro prêmio Tenho que dedicar ele, claro, a toda equipe, todo elenco Todo mundo trabalhou de graça Com muito pouco dinheiro Depois eu consegui grana do fundo da arte e cultura É eternamente grato pra exertion cara, o real é isso aqui missão honrosa 16 milímetros recebe o troféu candando sequestrar para o trabalho de câmera do filme, sequestramos um abraço Eu nem sabia que tinha esse prêmio Eu acho que sequestramos alguns cenas O mais importante ressaltar É que é a primeira equipe que se formou Que ficou meio a meio A coisa do pessoal da Unibem E da Católica, todo mundo começando junto E na figura do Gui Que, porra, é foda Não vou falar nada não Só agradecer, que eu esqueci de agradecer Da outra vez que eu estava muito nervoso A faculdade de comunicação, que foi meu projeto final Então me cederam todo o equipamento A todos os patrocinadores E etc, etc O João Paulo O João Paulo Oi, eu sou todo mundo de opinião Na verdade, sou malíssimo Mas o opinião agradece muito E é isso aí, obrigado Aplausos 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 Aplausos